Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um turno desta campanha com a República de Genova no Stainless Steel na hot seat da TWTubers PT e muito bem vamos prosseguir o reino da Sicília vem-nos pedir paz após 16 turnos em guerra Interessante, interessante Bem, nós ainda estamos com o segundo armistício que o Papa nos obrigou a assinar basicamente em que não podemos atacar a reino da Sicília se não somos descomungados Portanto isto sem dúvida queria ajudar-nos a ganhar o favor do Papa Mas como nós estamos a dois turnos de terminar esse armistício e já estamos a preparar os exércitos para atacar tanto em Túnez como em Palermo Eu honestamente estou muito inclinado a não aceitar Eu tenho que subjogar a Sicília Eu penso que a subjogação pode passar por duas maneiras no Medieval 2, não estou em erro Que é ou através de destruição completa ou através de torná-la nosso estado cliente Eu vou ver se numa conta proposta isso aparece como possibilidade Não, não aparece E se for eu oferecer o cessar-fogo, eles já acham muito ofensivo Portanto, nubes Sim Recuso-te Matilda, recuso-te, e agora? Got a problem, bitch? Ok Por que é que isto está a dar este like todo? Honestamente não entendo Fogo Ok Antes de continuar com o episódio Devo-vos dizer que estou muito, muito contente Porque depois de começar esta Odd City já em Em janeiro Que foi quando a gente começou A gravar esta Odd City Portanto, já faz oito meses Oito meses para mim porque eu estou a gravar isto em setembro Vocês já devem estar a ver isto em outubro, provavelmente Mas Vocês já sabem sempre que nesta campanha O tempo de gravação é sempre diferente do tempo de publicação Por causa de De ser um Odd City entre várias pessoas e tudo mais E por aí fora Já expliquei esta situação Mas Eu desde esta altura que queria jogar uma campanha com o Seno Lassil no canal Em single player Aliás, já desde o inicio do canal Basicamente que eu queria jogar Obviamente que entretanto tivemos a fazer outras coisas Mas agora chegou o momento ideal O momento exato E nós entretanto já começamos finalmente as nossas campanhas Com Os Fatimidas E com Kiev Portanto, se vocês ainda não sabem que isso começou a acontecer Vão lá ver Na altura em que vocês estão a ver este vídeo Provavelmente já saiu Já saíram para 4 episódios ou mais Dessas campanhas Portanto, já não é novidade Mas Mas eu comecei a gravá-los apenas esta semana Na semana que estou a gravar isto Portanto, é para vocês verem a distância a que estamos Seja como for É isso, meus amigos Muito obrigado a todos os que têm acompanhado O canal Esta Odd City E Aqueles que vão eventualmente acompanhar E que já devem estar a acompanhar neste momento Em que isto for lançado As campanhas do Stainless Steel Também Single Player Porque isto é um modo realmente fenomenal Ora bem Portanto, como eu estava a dizer Nós ainda estamos com a situação do Cessar fogo com A Sicília Porque o Papa ainda nos quer Honestamente Excomungar Ele está mortinho por isso acontecer Nós realmente Somos um dos povos com menos cruzes A Noruega Também Mas isso eu penso que é porque eles estão em guerra com os dinamarqueses Se não estou em erro Deixem-me confirmar aqui Pelo menos eu tenho visto isso nas mensagens dos fóruns Exatamente E tanto, tem sido uma guerra terrível entre reinos católicos E nós também Nós estamos em guerra com a Sicília Portanto, obviamente que isso Não fica bem aos olhos do Papa Mas se a Sicília nos veio pedir Paz Habitualmente A inteligência artificial só faz isso Quando eles já estão mesmo a dar as últimas O que significa que apesar de eles ainda terem alguns territórios Se a gente for aqui Poderá ver isso Onde é que está a Sicília Como veem Eles ainda têm para aí 5 territórios A verdade é que Eles não devem ter muitas forças Honestamente E se a gente clicar aqui A gente vê até Tripoli Que é deles não tem nada Aqui também não tem nada Em Túneis A maior força talvez esteja em Palermo Honestamente Que eu acho que onde está o rei deles Não, o rei está em Túneis Ok Mas acho que eles tinham um príncipe Ou o que é que era aqui E devem ter mais duas regiões Na Norte de África Mas entretanto Também Os egípcios devem estar-lhes a dar Cabo da cabeça Eles têm aqui a ser a Naica Ok Mas tudo bem Vamos já pôr aqui o nosso Évio de Ganova Perto de Alexandria Que era para onde ele estava a vir Para vir converter E ao catolicismo E ajudar a subir a sua posição No colégio de cardeais Aliás Deixem-me confirmar isso Em que lugar é que ele está Ui Um, dois, três, quatro, cinco Sexto lugar Temos aqui Harold da Dinamarca Em primeiro Temos bastantes à nossa frente E o problema é que eles são quase todos mais novos do que nós Ou da nossa idade E portanto não vão morrer antes de nós Certamente Portanto Nunca chegaremos a Papa Neste momento Mas também Não é isso que me interessa para já Interessa-me mais Quando estiver em guerra com Veneza Porque isso sim será Uma guerra provavelmente Que durará muito mais tempo Aliás porque é contra Uma faça humana E faz sempre diferença Não é? Sim, meu irmão Ok Portanto vamos Vamos ver aqui as coisas O nosso exército em Siracusa está pronto Para daqui a dois turnos Marchar sobre Palermo E cercá-la Sim Aqui o Alberto O Cavalheiro Esco Vai já já Apanhar os seus barquinhos Deixar talvez esta unidade que está mais debilitada para trás Eles não gostam Vamos baixar as taxas Ok E vamos começar já A navegar em direção No próximo turno Já podemos desembarcar lá Quer dizer, no próximo não Mas daqui a dois Daquele navio de Veneza A sair da frente Ok Vamos só ver se consigo ver a guarnição Palermo Porra, não consigo Só consigo ver este pequeno exércitozinho aqui Ok Portanto Ao início a ideia era atacar conjuntamente Palermo Mas eu já vi que eles têm agora tropas reduzidas lá Portanto eu posso atacar diretamente com o nosso counselor Simone Nosso herdeiro Ele vai atacar Palermo O Alberto vai atacar Tunis Ele tem uma força mais do que suficiente para o fazer E aqui Vamos Levar o nosso Doge e esta unidade de arqueiros para Génova E vamos repor o resto das unidades com o nosso mais recente general Dino Bovaleli E retornar as unidades que possamos Este será eventualmente um exército que irá para Veneza Que o senhor é de Milano Ele ainda só tem 50% de mantimentos Portanto temos que esperar acho que é mais dois turnos para ele chegar ao 100% Então depois podemos sair com ele Mas eu não vou sair com ele daqui Enquanto que os outros exércitos do Alberto e do Simone Não estiverem de volta à Itália Porque eu quero que eles vão acabar com a Sicília Ao Norte da África Provavelmente são regiões Que eu não vou manter Ou então Não sei Não sei se as mantêm ou não Eu penso que só vou saqueá-las e abandoná-las E deixá-las cair nas mãos dos rebeldes honestamente Porque eu Eu não me quero concentrar a defender isto Contra eventuais ataques dos mouros Ou dos egípcios Portanto eu quero mesmo só ficar com a parte da Itália E portanto é isso que eu vou fazer É provavelmente só ir lá, saquear e voltar Para a base de operações da Sicília Que será realmente a base de operações para atacarmos Veneza Que será em princípio o nosso próximo inimigo Ou Veneza ou o Império Bizantino Eu tenho que ainda decidir bem o que é que é de fazer Primeiro Em princípio Veneza Porque quanto mais rápido eu iluminar Uma fação que é obrigatória eu iluminar Como está aqui, melhor E portanto é isso Só irei atacar Veneza Quando tiver os 3 exércitos prontos Eu quero fazer 3 full stacks honestamente Porque eles têm 3 cidades E convém atacar talvez cada uma das cidades com 2 full stacks Porque como estamos a jogar contra um jogador humano No turno em que a gente está a cercar uma cidade É o suficiente para ele querer lutar a batalha Partir para a ofensiva e nos derrotar Portanto é melhor fazer assim E eu entretanto vou ter que me concentrar A fazer catapultas Que é para poder entrar diretamente nas cidades Exatamente por causa do mesmo motivo Porque esperar um turno é suficiente para a gente cair Catapult maker aqui podia fazer uma Mas não tenho dinheiro ainda Não tenho dinheiro Mas provavelmente será a partir dali que elas vão sair A partir de Milão Ora bem Vamos continuar a investir então na economia Se calhar Vou ter aqui um login camp Que ainda não foi feito Já que já está a investir também Vamos ter que baixar um pouco aqui as taxas parece-me Porque eles vão ficar chateados Milão eu quero mesmo poupar o dinheiro Para fazer um catapult maker Mas vamos fazer um mercado entretanto Que é para também ajudar a equilibrar a nossa economia Temos tempo para o catapult maker Temos tempo Pode ser que a gente o construa com o dinheiro que obtivemos do saque Destas regiões aqui Destas regiões aqui No Norte de África Ok Isto são os exércitos Feitos Vamos agora continuar com a nossa querida Martinella Continuar a procura de um Se casar com um general eu penso que era alemão Acho que é Andréas von Turingen Portanto vamos lá Para todos os efeitos são nossos aliados Por acaso qual é a posição do nosso novo general Que eu não me lembro Ok foi adotado pelo Alberto De novo Outros agentes O Evio de Ganova já mexemos Os outros padres estão nos seus sítios Como devem estar Aqui nos Balcãs a converter As regiões ortodoxas ao catolicismo E por fim Tínhamos aqui o Tomazio de Catanio Para falar com o Novo Garode Caramba Nunca mais lá chegamos Fogo Ainda não é desta E também temos os nossos marcadores Bem me lembro Um a vir para o Norte de África A vir trocar ouro E outro A vir para Constantinopla Ok E é isso malta Já podemos terminar Foi um turno curto como sempre Mas provavelmente daqui a dois Iremos ter a Batalha de Palermo Que será bastante interessante Com o nosso Grande Simone de Ória E é isso malta Espero que tenham gostado Não se esqueçam de ver as campanhas Que estão a decorrer no canal neste momento Direm Também ao Facebook oficial da TWTubersPT Verem as partes Trinta E as anteriores também Se quiserem Dos outros Youtubers Que estão a participar nesta oddseat E é isso Fiquem bem Beijos, abraços e muitos palhaços Até à próxima